Boa noite, pessoas! Estamos entrando no ar um minuto mais cedo, ó, pela primeira vez. Estamos aqui hoje com os queridos Andréa Coupas e Rodrigo Sayane. E meu parceiro de sempre, Érico Libedenko. Salve! E eu sou o Diego Maldonado. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre logotipos, design de logotipos, para ser mais preciso. Mas antes, primeiro a gente vai apresentar um pouco melhor os nossos convidados além disso, e depois a gente vai começar com alguns recadinhos antes de realmente entrar no tema principal do dia. Então, Rodrigo Sayane, quem é você? Olá! Quem sou eu? O que eu como? Onde eu estou? Você come castanhas, pelo que eu gosto, é uma cerveja. Estou na cozinha, tomando uma cerveja, e sou fundador da Plau, um estúdio que eu tenho falado recentemente, que trabalha na interseção entre tipografia, identidade visual, identidade de marca, e empreendedorismo. Empreendedorismo porque eu não consigo fazer trabalhos com não empreendedores, porque eu ainda sou muito pequeno. Tipografia porque é uma das grandes paixões nacionais, e identidade de marca, que é o que paga o leite da minha filha. E eu que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, é isso. Muito bem. E você, Déia? Quem é você? Bom, eu sou o Andréa Culpas. Culpas não é um nome artístico. Eu sou designer, eu trabalho com identidade, atualmente eu presto serviço para a Questonó. No meu free time eu tenho a culpa de projetos, que eu também toco projetos de identidade. Tem uma fonte eterna que eu vou terminar um dia, eu juro, eu prometo. Faço trabalho de letra, hein? Menos agora. E isso aí, sou entusiasta de hipografia, amo letrinhas. Estou aí sempre para isso. Estudou na UBA, né? Estudei na Unesp. Na verdade, tem essas coisas, né? Tem muita coisa que eu faço, gente. Estudei na Unesp. Fui pós-graduação de hipografia na UBA, que é essa fonte que eu estou eternamente terminando. Que está, por sinal, no Titos Latinos. E aí? E aí? Eu só puxei esse assunto porque a gente vai falar um pouco sobre a UBA mais para frente. Eventualmente, espero. Eu pretendo trazer esse assunto à tona, só por isso que eu quis frisar. Sim, estudei na UBA. Mas, voltando agora às nossas pré-conversas, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de atipo. Primeiro, Érico, conta um pouco para a gente do Dia Tipo Caruaru, que você estará lá. Isso aí, gente. Agora, em novembro, no dia 12 de novembro, a gente vai ter o Dia Tipo Caruaru. As inscrições já abriram. O primeiro lote encerra essa semana. Então, aproveitem o preço mais barato. Aproveitem que a Fátima Finisola, que é uma das organizadoras do Dia Tipo Caruaru, vai sortear livros. Olha só, antes mesmo do evento começar, já tem brinde e sorteio. É melhor aproveitar. Então, ela vai fazer um sorteio por lotes. Então, ela já vai fazer um sorteio agora essa semana, por primeiro lote. E é óbvio, para você pegar seus livros, você precisa estar lá. Então, garanta sua inscrição. Vejam a página no Facebook do Dia Tipo Caruaru. Ou então, entre no próprio site e já aproveitem para se inscrever. DiaTipo.com.br barra caruaru. E hoje, eles estavam divulgando o Fábio Lopes, né? Mas já estão todos os palestrantes lá. O Érico será um deles? Olha só. Sim, olha só. Beleza? Parecendo até gente grande. É. E maravilha. Então, Dia Tipo Caruaru, é isso aí. Agora, Dia Tipo Rio Grande do Sul. E aí? Já estávamos lá, neste fim de semana. Temos um pôster aqui. Documentos. Em algum lugar. Com prova. Todo mundo que foi ganhou um pôster, dois pôsters. Um verde e um branco. Eu gostei mais do verde, então eu enquadrei ele. E aí, duas coisas. Além de ser o pôster do evento, usa a tipografia do Sayane, nosso querido colega aqui. Tênis, que está aqui, ó. Na versão lettering para crianças. Então, o arco está no quarto da Nina. Foi cortado na CNC pelo querido Guilherme, da empresa 2G. Olha só. Mas, enfim, a gente estava lá em Porto Alegre e o Volney está assistindo a gente, então eu quero só mostrar mais uma coisa aqui. E aí, Volney, é nóis. Meu Deus. Deixei minhas pernas no trabalho hoje. As minhas pernas são no sábado. Ah, meu Deus, só tem uma. Me odeio. Pronto. Enfim, mas vamos então falar rapidinho sobre como foi o biotipo no Rio Grande do Sul. Além de foda, né? Porque só foda não vale. Eu vou passar rapidinho, palestra a palestra, e a gente vai comentando nós três que estávamos lá, ok? Então, rapidinho. A primeira palestra foi do Volney, que está nos assistindo, desde o Volney. Oi, Volney. Volney. Nota 10. Nota qual é a nota? 10. 10. Nota 10. Para quem assistiu a palestra do Volney aqui em São Paulo, em 2013, que inclusive está disponível no canal do Diatipo, ela teve mais ou menos a mesma pegada, mas com outro enfoque, assim. Aqui o Volney falou um pouco mais sobre tipografia, não, sobre design editorial, assim, e tipografia junto com aquilo. E lá ele falou mais sobre a parte de tipografia mesmo da Universidade de Santa Maria, onde ele dá aula, e faz com que todas as pessoas que estavam no auditório, que já se formaram, ficarem tristes por não terem se formado em Santa Maria. Sim. Enfim, pelo menos, foi a pergunta que eu fiz quando acabou, foi como que eu faço para me graduar em Santa Maria agora. Enfim, puta, foi demais, assim. O Volney, para quem já viu qualquer coisa, ele é uma pessoa incrível, e ele explicou como que foi feito todo o curso de tipografia de Santa Maria, que é a Universidade Federal com maior, talvez, mesmo sem ser federal, não sei. Eles têm uma carga horária de tipografia muito pesada. Vocês lembram quantas horas eram? 60 horas. Oi? 240 horas. É, 240 horas era no começo. 240 horas, e depois passou para 240 horas, e uma coisa de ofício, né, de workshop, assim, né, então tem um coeficiente de prática muito alto, então, eu fiquei muito impressionado, até falei para o Volney, ele disse que é meio complicado, mas, eu falei, pô, Volney, a gente tem que aplicar esse modelo, esse modelo em outros lugares, assim, né. Sim, incrível. Bom, e os alunos de lá, são todos bem-sucedidos. Pequenos monstros, né. Alguns alunos, algumas pessoas que estudaram lá, tem o Bruno Mello, que hoje está na Dalton Mag, tem o... Bom, a Luísa que está lá, que é uma pessoa incrível, que ainda não se formou, e, tipo... Já é monstra. A própria Tereza. Já deu o assunto, né, da Dreaming Dogs, no evento. Sim. A própria Tereza que falou na sequência de Santa Maria. A Tereza Bettinardi, que deu palestra, em seguida, também se formou em Santa Maria. Enfim, só... Bom, deve ter uns alunos ruins também, mas esses a gente não... Sempre tem, né. Isso a gente não comenta, né, cara. Enfim, seguindo Tereza Bettinardi, e aí foi uma... A Tereza, ela é uma designer editorial, praticamente, assim, ela trabalha principalmente com livros. Trabalhou um bom tempo na COSAC, na IFE, com o Paulo André Chagas, que já participou do Dia Crítico sobre Livros, há um bom tempo atrás, não lembro qual. Procura aí, foi legal pro caralho. E... Foi muito interessante a palestra dela, fazia tempo que eu não assistia uma palestra, assim, sobre... Uma coisa que eu achei legal no... Eu vou conectar o pensamento, peraí. Respira. Uma coisa que eu achei legal lá, tanto no Dia Tipo Rio Grande do Sul, quanto no Dia Tipo Campinas, foi um... Trazer bastante conteúdo pra quem não é type designer, assim. Sim. Trazer bastante conteúdo pra quem é designer gráfico, que tem algum interesse em tipografia, assim. O Dia Tipo São Paulo, de um tempo pra cá, tem sido uma coisa bem nerdona, master, assim, O que também é muito legal. Mas... Também é interessante ver pessoas tipo a Tereza dando palestra e mostrando o lado da pessoa que usa tipos com maestria como ela. A parte que eu mais me empolguei, assim... Desculpa te enromper. Vou falar, vou falar. Mas a parte que eu mais gostei foi justamente isso, assim, né? O processo dela de decidir por uma fonte, por uma publicação, assim, né? Ela deu um exemplo muito interessante de um livro infantil, né? Que a tendência é a gente usar uma fonte meio que fun, ou divertida e tal. E ela usou uma fonte da Tipotec, agora eu esqueci o nome, mas eu posso procurar aqui. Era a Irma, acho. É, pode ter sido a Irma, mas na verdade eu acho que foi uma outra que tinha, assim, várias formas pra mesma letra e realmente bem display, só que não era o que seria considerado infantil. Então, ela teve que ter um jogo de cintura lá dentro da própria editora pra aprovar essa fonte. Então, mostra que ela realmente pensa diferente, assim, né? Pensa fora do clichê e consegue uns resultados espetaculares, né? Era essa? Talvez? A History? Eu acho... Não, eu acho que não era a History, mas eu vou pegando aqui e já passo aqui pra galera. Eu não lembro qual que era. Bom, a Irma é essa. E a Irma que eu achei que era antes. Isso, a Irma até tem um pouco essa personalidade, mas acho que ele usou uma fonte, ela usou uma fonte que é bem displayzona, assim. Enfim, veremos. As palestras, infelizmente por um problema técnico, as palestras foram todas, não foram transmitidas, né? Mas elas foram todas gravadas e serão publicadas em algum momento. Galera de Porto Alegre, vamos aí fazer aquele... É, eles falaram que eu vou fazer o mais rápido possível, né? Pra compensar isso. Ah, acredito que eles estejam indo. Pronto, minha luz voltou agora. Enfim, e... Seguindo, Andréa Coupas. E aí, Andréa Coupas, do que você falou? Putz, além de muito palavrão, eu falei sobre... Na mesma maneira de ficar mais calma. Além de eu falar, né, isso contei um pouco da minha história e contei um pouco da minha experiência na UBA e como foi, né? Estar lá, estudar lá, o que é estudar na UBA e meu projeto, que é a Lelugia. Essa fonte que eu falo que eu estou há dois anos fazendo, eu juro, desse ano não passa, mas a gente pode dobrar a meta, né? E acho que foi interessante porque eu tentei deixá-la mais... Menos técnica mesmo, né? Justamente pensando nessa pegada. Puxa, tem designers que talvez almejem ser type designers, mas também tem gente que precisa entender o que é o outro lado de quem faz a fonte, né? Também pensar, ah, meu Deus, vou baixar uma fonte. Olha o trampo que essa garota teve, sabe? Será que realmente vou baixar uma fonte? Eu estava com isso em mente. Eu não lembro muito como foi. Eu ouvi alguns elogios, mas eu acho que foi bom. Foi muito bom, foi muito bom. Foi boa, foi ótimo. Mas enfim. E, bom, é isso. Eu acho que a inspiração da ideia da Lelugia nos recortes de papel, né? Eu acho que toda a inspiração que trouxe o resultado, assim, é essa jornada dela, né? De se encontrar na tipografia, de encontrar o tema dela do trabalho final, do curso, contra tudo e contra todos e chegar num resultado como o que ela está chegando e certamente vai chegar quando ela completar o trabalho. Eu acho que foi a parte que eu achei mais, assim, fora tudo, a coisa mais interessante, né? E outra coisa é meio que a superação também de uma visão dos outros que, de repente, ela não era capaz de fazer logotipo, né? Teve um caso em que ela estava no trabalho. Sim. Eu não tive medo de contar fracassos, eu não tive medo. Eu acho que é importante você contar que você errou, você contar que algumas pessoas talvez não te dessem credibilidade, mas de você não desistir. Foi um pouco palestra de autoajuda, mas foi. Ah, gente, foi isso que tentei trazer, que você não deve desistir. Mesmo algumas pessoas contestando, ou rindo da sua cara, ou fazendo comentários maldosos. Você tem que seguir em frente. Eu espero que tenha sido inspiradora, mas que bom que você gostou também. Foi bem legal, foi bem legal. O Saue disse aqui que eles vão tentar colocar no ar semana que vem, hein? Saue, promessa é dívida, hein? Olha. Está registrado. Está registrado agora, eu quero ver. Bom, seguindo, Andréa Culpas teve palestra de Rodrigo Sayani. Logo depois do almoço. Logo depois do almoço. E aí, Andréa, o que você achou? Eu achei ótimo. Eu achei sensacional. Falei para ele que sempre me interessou arquétipos, filográficos, e que eu já tentei falar sobre isso. Eu achei um tema muito delicado, e a maneira como ele abordou, eu achei, tipo, puta, a fuder, sabe? Já soltando palavrão. Eu achei bem fácil de assimilar, e achei, puta, muito interessante, inclusive, para eu começar a pensar projetos futuros, sabe? Foi muito boa mesmo, e maravilha. Disponibilizou o conteúdo aí no Medium, para todo mundo ver. Achei ótimo. Pois é, fala um pouquinho aí, Rodrigo. Rodrigo, o que você vê de Rodrigo na vida? Eu fiquei assim, desde o convite do Bayer do Saúl, eu fiquei super assim, cara, o que eu vou falar? Eu já tinha feito algumas palestras para mostrar meu trabalho, assim, e gosto bastante disso, porque também tenho, adoro falar quando a coisa não deu certo, e por que ela não deu certo, de repente, depois, por que ela se encaixou ali e tal. Mas, nesse caso, eu quis fazer uma palestra bem assim, que tivesse uma coisa que as pessoas pudessem levar, assim, pensando que o público era de estudante e tal, que eles pudessem levar uma ferramenta para eles, para a vida, assim. E aí, eu comecei, primeiro, que eu tive vários pesadelos ao longo dos dias que antecederam, assim, porque eu não conhecia arquétipos, tá? Eu sou um designer de marcas que não conhecia arquétipos. E aí, os meus clientes começaram a falar, assim, de um ano para cá, todos falaram, pô, mas você não vai fazer um estudo de arquétipos? Falei, vou, vou. E, tipo assim, eu não fazia a menor ideia do que era, entendeu? E, de certa maneira, até desdenhava um pouco dessas ideias, meio que startup e persona, arquétipo, etc. Tá? E, no final das contas, eu fui lá e falei, ah, vou ler esse livro aqui que define arquétipo. E me encantei, assim, achei, a coisa encaixou, sabe? Para mim, fez uma conexão muito forte. Eu falei, pô, por que não arquétipos com tipografia? E daí, surgiu a palestra, foi um trabalho intenso, assim, de estudar mesmo e para poder passar o conteúdo de um jeito mais, sei lá, didático, talvez. Então, na verdade, é uma grande viagem que eu venho fazendo nessas últimas semanas aí. E aí, o que eu fiz foi compartilhar mesmo o que eu aprendi para ver se serve para mais alguém, assim, basicamente. E aí, depois, sim, eu escrevi o texto, meio que para justamente formalizar esse meu conhecimento, assim, né? Eu acho que é por aí, assim. Eu curti para caramba fazer, assim, acho que é. É, então, você escreveu o primeiro texto ou o primeiro palestra? Não, o primeiro eu fiz a palestra. Até eu chegar, assim, no ABC, assim, né? Introdução, meio e fim da coisa, foi bem dolorido, assim. Aí, eu apresentei para a galera da PLA, eu apresentei para a Vanessa, minha mulher, também. Eles deram umas dicas boas para caramba de como melhorar, assim. E isso foi fundamental para a coisa realmente se encaixar, assim. Mas eu primeiro fiz a palestra, até porque não sei se ia dar tempo de eu fazer o texto para depois fazer a palestra. E aí, com a cabeça mais fresca, assim, na segunda-feira mesmo, eu saí batendo o texto para poder compartilhar com todo mundo, enquanto a coisa estava meio enfervilhando na minha cabeça, assim. Bom, quem quiser ler esse texto, o link está aqui na descrição do vídeo, onde está escrito o Medium, lá na parte do Sayane, ali, dos links, que estão aqui embaixo. Eu estou precisando de like na versão em inglês, hein, galera? Então, quem quiser ler lá... Mas é, quem quiser cooperar... Bom, eu vou dar um like na versão em inglês, então, que eu sou nem português. Obrigadão, Maldon. Já são três a mais aqui, hein, galera? Porque eu já me dei auto-like. Bom, continuando... Em seguida, Daniel Sabino fez o que ele chamou de um ciclo tipográfico, né? Um ciclo tipográfico. Que ele fez uma analogia ao ciclo olímpico e aos últimos quatro anos dele, desenvolvendo tipografia. Ele falou um pouco sobre cada projeto que ele fez, mas dando um foco maior no Dallatan, que foi o projeto mais recente, né? E bem relevante aí da carreira dele. Com certeza, daqui a muito tempo ainda será um projeto bem relevante. Então, foi bem interessante também ver o Sabino falando sobre esse projeto do Dallatan, que eu não tinha visto ainda. Eu sei que ele já deu algumas palestras por aí falando sobre isso, mas eu não tinha visto nenhuma ainda, então eu achei muito legal. Bem da hora. E o Sabino fala muito bem também, eu gosto de ouvir o Sabino falando. Alguns bons spoilers também, né? Do próximo ciclo tipográfico, né? Ah, é verdade. Ele mostrou alguns cursos que ele está trabalhando. É. Então, quando sair a palestra dele online aí, assistam e vejam o que está no computador do... 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 Do Sabino. Então, aí tivemos Coffee Break e depois a palestra do Fernando Dias. Foi sensacional. Bom, quem assistiu a palestra dele aqui em São Paulo, em 2014, foi meio que um update dessa palestra. Ele contou também sobre a história da tipografia no Uruguai, mas ele trouxe alguns fatos mais recentes também, né? Faz dois anos já que ele deu essa palestra. E, mano, o Fernando é muito engraçado. O Uruguai é o mais brasileiro da história. Nossa, a primeira, sei lá, acho que a primeira meia hora da palestra dele era segurando a barriga. Era um stand-up. Foi um stand-up, assim. Foi, tipo, digno de passar aqui no Comedians aqui em São Paulo. Foi muito engraçado. E, bom, só piadas tipográficas, enfim. Quer comentar um pouquinho, Andréa? Andréa, o que você achou? Ah, eu já tinha visto essa palestra, né? Ele... Eu ri tudo de novo. É muito foda, né? Desculpa, de novo, palavrão. Pode falar palavrão? Não sei se pode. Pode, pode. Nessa hora pode, tá liberando. Tá bom. Foda, 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 pronto. Foda, foda. Eu achei muito foda. Porque, cara, o Uruguai, assim, mano, é incrível o trabalho dele. Foi nessa palestra que eu tive o primeiro contato com o Bacigalupo, que eu já tinha lido, né, sobre ele no livro lá da tipografia latino-americana. E, de novo, ele fala do Bacigalupo, né, que fez o logotipo da VASP, também fez a fonte da VASP. Eu acho esse cara incrível. E ele contando o que é a sociedade tipográfica, a Fundação Tipográfica Uruguaia, tipo, é muito incrível. Sabe? Total de quatro pessoas, né, Délia? Hã? Total de quatro pessoas. Total de quatro pessoas, mas o trabalho da Tipo Type, meu Deus do céu, sabe? É muito refinado, é muito foda. E também a coisa deles pegar o Eduardo Johnson, sabe? O cara passou, sei lá, três anos lá. E resgatar isso como uma coisa importante, como uma coisa de tradição tipográfica do Uruguai, eu acho sensacional. E o Fernando é um fofo, né? Então, é muito divertido. Foi incrível, foi muito rico. Não só engraçado, sabe? Foi, tipo, inspirador pra mim, pelo menos. Sim, é bom. Foi meu nome, é ótimo. Grande amigo. Eu acho que tem a questão da... Talvez ele não tenha falado isso na palestra tanto, né, mas a Brother, né, que a... É Brother? Como é que chama a fonte dele? É Brother? É Brother. É Brother... Tem um ano depois. É alguma coisa... Tem um número, né? 1816. É, a igreja tem uma Brother também, né? Que é o 200 anos da... 200? Exato. 200 anos da primeira Fonte Sons. Isso. E a Fonte, ele nas internas, falou que é uma coisa bem interessante sobre a parte de venda, né? Porque a Brother virou, tipo, best-seller e aí, tipo, bombou, assim. Foi bem bacana de ouvir a história dele sobre isso, assim. Depois pergunta. Ele falou bem na palestra, não vamos divulgar os números, ele falou na palestra, vocês assistam depois. Verdade. Bom, e aí no fim tivemos uma mesa redonda, mediada pelo Volney, e com a Dea, o Daniel e o Sayane, que foi um debate que foi bem interessante também. Tudo isso, o evento inteiro foi apresentado pelo Fábio Hague, tinha esquecido de falar isso antes, que fez o seu trabalho muito bem, apresentou muito bem as pessoas, ligou bem as coisas, e foi bem legal. E depois teve festa, festa e mais festa. Poxa, foi boa a festa. Aliás, parabéns à Porto Alegre, pela qualidade da gente. Cara, parabéns. Parabéns à Porto Alegre, meu. Sim. E, principalmente, obrigado pela equipe do Dia Tipo RS, que foi fenomenal, né? A equipe arrasou com muita força. Ó, eu tenho certeza que todo mundo que foi esse ano vai querer e ano que venga. Talvez não possa, não sei, mas vai querer. Nossa, com certeza. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer, porque foi animal. Foi muito mais legal. Eu, pelo menos, saio de lá muito inspirado, muito inspirado, sempre saio de dia tipo inspirado, mas esse foi incrível mesmo. Foi muito legal mesmo. Bom, aqui tá o meu crachazinho, só pra vocês verem mais um material. Tem água aqui, não que eu vá beber, mas ainda tem. Ah, eu não mostrei na minha câmera, né? Eu tava mostrando o Sayane. Boa. Bom, é isso aí. Agora chega de dia tipo Rio Grande do Sul, senão a gente vai ficar só falando disso. E tem um recado aí, Érico? É, então, falando de dia tipo, pra gente encerrar esse assunto e começar a conversar. Pessoas que estão ansiosas pelo dia tipo São Paulo, preparem-se. Vocês podem reservar já a passagem, pode comprar, reservar um hotel. Dia tipo São Paulo, dia 9 e 10 de dezembro, no Senac São Paulo, lá pra Faustolo. Mesmo local do ano passado. Massa. A pergunta que eu mais ouvi em Porto Alegre foi, que dia vai ser o dia tipo São Paulo? Tá aí, pronto? Tá aí, pronto. Tá aí o que vocês queriam. Reservem as datas, comprem passagens. Se eu não estiver prestando essa conversa, eu estou no site da Gol, hein, galera? Aí, ó. Da latanha, da latanha, eu já sabia. Então, já podem reservar as coisas e se programar. E é isso aí. Tem workshop, é alguma coisa assim, não? Então, o pessoal vai advogar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Depois terminar esse dia crítico. Quem sabe? Já tem a data, sabe? O Sayane, tá querendo muito, já. Já tem data, já tem local. A gente já sabe de alguns nomes, mas ainda não pode falar. Queremos nomes. Queremos bagens. 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 Mas é isso, gente. Podem já começar a se programar, tá tudo certo. Bom. Maravilha. Então, agora vamos ao nosso assunto. Depois de 25 minutos, a gente vai realmente começar o nosso assunto. Primeiro, eu queria, pra gente definir, assim, o que é logotipo, o que é símbolo, o que é marca, o que é logomarca, o que é assinatura visual. Assim, não que a gente precisa definir isso como academicamente, mas só o que a gente vai estar falando aqui quando a gente falar cada uma dessas coisas. Vamos lá. Então, logotipo, a gente se refere à parte de texto de uma marca. Será que isso faz sentido? Por exemplo, Nike, você tem um certinho e você tem um escrito Nike. O Nike é o logotipo, ok? É isso que eu quero dizer. O símbolo é o famoso certinho da Nike. A vírgula. A marca é o contexto geral, e a galera do branding vai querer me bater, mas tudo bem. A logomarca não existe. Não vamos falar. Não vamos falar sobre isso. Não posso afinar. Assinatura visual, eu não sei o que é, Érico. Você que colocou isso aqui, o que é isso? Então, é que tem alguns autores que acabam falando o que você definiu como marca, como assinatura visual. Ok, então é a mesma coisa. Alguns autores acabam associando dessa forma. Ok. Então, pra esses autores não ficarem tristes, assinatura visual. Ok. Então, agora, Sayane. Eu quero que você destrinche um pouco mais essas histórias dos seus arquetipos. Brilha. Perfeito. Eu vou primeiro dar uma definição de logotipo que eu acho bem legal, assim, que talvez seja diferente, mas que eu acho interessante. Logotipo é uma promessa, né? Como ele é a expressão, a primeira expressão visual da marca, né? Então, você tem uma marca que é a maneira como as pessoas percebem a tua empresa, o teu produto, o teu serviço. E o primeiro ponto de contato dessa marca talvez seja o logotipo. Pode ser que seja um atendimento telefônico, alguém na loja falando e tal, beleza. Mas visual, de identidade visual, é a primeira expressão, é o logotipo. Então, ele é uma promessa. A tarefa que ele tem, de repente, é sintetizar um pouco do que essa empresa quer ser, enfim, ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é uma forma bem bacana de pensar e gera uma certa responsabilidade, né? Porque, pô, você destrinchar e criar o que seria a promessa visual dessa marca é desafiador. E aí, sobre os arquétipos, né? Eu vim... A gente tem... Talvez tenha que botar uns links aí no YouTube para a galera refinar isso, mas a gente tem uma forma muito... concreta de se relacionar com nossos amigos, por exemplo, né? A gente tem aquele amigo que é um cara mais brincalhão e ele vai estar sempre levantando a bola da galera. Vai ter, de repente, aquele outro que está sempre cuidando e é... Sei lá, ele tem aquele olhar meio maternal de carinho e tal. E as marcas, elas meio que atuam dessa maneira também. Entendendo que é uma coisa de conexão humana, Então, elas atuam dessa maneira para se conectar com as pessoas, certo? Então, os arquétipos, eles são as definições de cada tipo desse amigo, entre aspas, que você pode ser em determinado ponto ou ser um e dominar esse durante muito tempo para que essa conexão entre marca e pessoa aconteça. Perfeito? E aí, ok, a gente tem isso para marcas, né? Então, um anúncio, um atendimento telefônico, o jeito de atender, o jeito de falar, pode seguir um desses arquétipos, vamos dizer assim. E aí, quando eu comecei a pensar como a gente pode destrinchar esses arquétipos no logotipo, né? Ou seja, na representação visual dessa marca, eu comecei a associar um com o outro. E aí, como as letras e as fontes, lettering, enfim, chame do que quiser, e as expressões podem ser muitas, você pode dar adjetivos, dependendo da tua bagagem cultural, dependendo de onde você está, aqueles adjetivos se encaixam muito bem a um determinado arquétipo. Então, por exemplo, o arquétipo do herói, sei lá, que é bem o arquétipo que a Nike, até seguindo na linha de pensamento, usa. Ele vai pegar determinadas, sei lá, dicas culturais que fazem com que uma letra pareça heróica, vamos dizer assim. Então, você tem um anúncio com aquele cara ou aquela mulher super se superando e tal, que tipo de letra pode complementar bem aquele anúncio? Ou que tipo de letra que a Nike pode usar? A Nike, originalmente, ela usava uma... quase como uma serifada meio moderna para a Nike. Depois ela passou, nos anos 90, a usar uma condensada mais itálica, que, de certa maneira, se encaixava muito bem no arquétipo do herói e tal. Então, essas associações arquetípicas, ou seja, pensar nessas grandes formas de se comunicar, tipo, como um herói, como um inocente, como um mago, enfim, depois vocês leem o livro para se aprofundar, dá para se encaixar com o desenho de letras. Isso, para a marca, faz super sentido, porque você consegue encaixar, talvez, o que seja a essência da marca a representação visual dela. Então, você que está assistindo depois, agora você pausa, volta e vê tudo de novo e presta mais atenção no que o Sayane falou. E... depois você vai concordar comigo que isso é tema para uma palestra do TED. Alô, galera do TED. A verdade, o Sayane para pastrar. Ok. Bom, então, essas histórias dos arquetipos foi, basicamente, a palestra do Sayane lá em Porto Alegre. E isso vai ser base para muitos estudos, provavelmente, daqui para frente, de design de marca. E aí eu queria puxar para a Déia agora e fazer uma pergunta um pouco diferente. Eu queria te perguntar, Déia, como estudar a pós-graduação na UBA, que hoje em dia é o mestrado, mudou o seu trabalho, assim, diretamente? O que você consegue ver do antes e depois de UBA para o seu trabalho de lettering, digamos assim? Ou alguma coisa mais direta, assim? A UBA, né, me deu muita base. Que, realmente, antes eu não sabia onde procurar, não sabia como fazer, não sabia como tangibilizar. Eu já fazia desenho de logotipo, né? Eu vim da escola Sebastiani de design, então... Lá a gente aprende desde sempre a fazer logotipo desde o início. A gente raramente usava fonte pronta, muito raramente, era sempre desde o início. E isso também me deu um impulso para começar a gostar de lettering, né? E eu estudava lettering, eu fazia workshop, mas eu sentia que aquilo... Faltava uma ponta para amarrar, né? Foi quando eu fui estudar na UBA, porque eu queria, na minha sã inocência, plena inocência, eu queria, sei lá, melhorar meu desenho de lettering, mas a coisa foi muito mais além. E lá eu comecei a ter muita técnica, um aprendizado muito mais encalcado para desenhar letra e enxergar problema de letra, principalmente, enxergar problema. Porque eu tive uma puta dificuldade de enxergar. E hoje, sim, eu consigo olhar, parar com mais calma, olhar o que está errado, ainda tem muito para aprender, claro, mas é fazer aquela reflexão, ah, o que está acontecendo aqui que isso está estranho? Por que isso aqui não está dando redução? Por que isso aqui está ficando estranho quando eu amplio? Por que não está um ruído? Por que essa massa está pesada? Então eu comecei a entender melhor, isso me deu um maior input para começar a desenhar letra e para logotipo. Porque, afinal, fazer desenho para tipografia é isso. Você amplia, você reduz o tempo todo, full time. Amplia, reduz, amplia, reduz, amplia, reduz. Isso para mim é... Você tem que desenhar uma coisa robusta. O logotipo para mim é robusto. A fonte é um pouco mais suave, mas o logotipo é um soldado. Ele tem que aguentar muita coisa. Tem que aguentar muito mais coisa que a fonte de texto, por exemplo. Você tem um, sei lá, mais focado para redução, talvez. A de título é mais focada para título. Enfim, está meio óbvio o que eu estou falando. Mas o logotipo tem que trabalhar com os dois o tempo todo. Você vai colocar num lápis, você vai colocar num letreiro e aquilo ali tem que ter uma coesão. E a UBA me deu muita ferramenta para isso. Acho que é mais ou menos isso. Se você tem interesse em saber mais sobre a UBA, a gente tem um diacrítico inteiro com a Juliana Amor falando sobre lá e o Sabino falando sobre a Eina em Barcelona, no mesmo programa. A Ju estudou junto com você, né, Déia? Sim, a gente fez um projeto junto maravilhoso, a Musa Sans, está no meu Behance. Foi o nosso projeto do coração. O link para o Behance da Déia está na descrição do vídeo. E a gente tem um diacrítico também de Branding, né, com o Sebastiani. Sim, sim. Também temos um Sebastiani, isso aí. E temos uma entrevista com o Sebastiani também. Sebastiani é grande e nós participamos do programa do Sebastiani também. É uma vitória do rolê. Já é de casa. Bom, isso aí. Beleza. Beleza. Déia, então, voltando nesse assunto que você puxou agora, assim, qual é a diferença de você desenhar tipografias que vão ser fontes e tipografias que vão ser logos? A primeira diferença é que a tipografia que, para logotipo, ela tem que funcionar naquele conjunto ali, a princípio. Se você vai fazer, não sei, Nike, o N, o I, o K e o E, eles têm que ser coesos entre eles. Um logotipo, uma fonte, obviamente, você já tem que pensar um pouco além, né, que você vai se dobrar aquilo em muito mais caracteres. No logotipo, você pode pôr um pouco mais de personalidade numa letra, que talvez numa fonte você não colocaria, né, porque não vai dar leitura, vai chamar muita atenção, vai prejudicar a mancha. Então, o logotipo, você tem uma certa licença poética de fazer um A sem uma haste, de fazer um B de duas bolinhas, você pode ir um pouco além, dependendo daquilo que o seu arquétipo tipográfico está demandando no momento, não é mesmo assim? Então, é um desenho que, por exemplo, eu não lembro, inclusive, o primeiro exercício que a gente teve na UBA, que era fazer um conjunto de 15 letras, que todo mundo penou muito. E eu lembro que no final o professor, ele falou, gente, vocês estão querendo fazer uma fonte, mas vocês não, vocês têm que fazer um conjunto de 15 letras que funcionem entre si, que tenham traços parecidos, que tenham curvas parecidas. Então, é mais ou menos isso, só que numa escala menor. É mais ou menos isso. E aí, você tem que fazer as coisas fazerem sentido. Você não pode nem muito, e ser muito exagerado, como, não sei, eu não vou dar exemplos, porque eu tenho uma dificuldade de falar mal de projeto, gente. Eu já fui assim, hoje eu me policio muito, porque, como eu falei, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas, talvez, um exemplo que eu acho um pouco infeliz, é, talvez, a marca dos Correios, que todo mundo já falou muito, eu acho que eu não vou me sentir tão mal a falar. Eu acho ela muito exagerada. Eu acho que as coisas ali não fazem sentido, além de problemas de métrica tipográfica, que todo mundo já está careca de saber. Eu acho que você não precisa nem tanto para amar, mas também não precisa ser tão sutil. Já que você está se propondo a desenhar um logotipo personalizado, você pode contar uma história ali na construção. Se a Déia está com medo de falar mal, a Marina Chacur não teve medo, e tem um artigo... Não, existem vários artigos, existem tratados, existem séries de doutorados sobre a marca dos Correios. Eu acho um problema, porque, todo mundo que já trabalha em agência, todo mundo que trabalha com isso, sabe que, por mais que a gente se imponha, por mais que a gente tenha argumento, por mais que a gente defenda, eu tenho milhares de títulos aqui para mostrar, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, eu acho um terreno muito complicado de você entrar, mas, enfim, é isso. Saiane, e fazendo um pouco o caminho... Não sei se exato... Como que é para vocês aí na Plau, vocês desenvolverem tipografias a partir de logotipos? Vocês já fizeram isso mais de uma vez. A Teneza, inclusive, foi uma delas. Eu até separei aqui uma tela com uns rascunhos originais, até da Coralinda, que é o logotipo que gerou a Tenez, e eu concordo totalmente com a ideia, que o logotipo tem essa função, e quando ela falou Nike, tem mais um fator aí que é o I que segue o N, o K que segue o I e o E que segue o K. Então, a preocupação do designer de logotipo nesse caso é só com essas letras nessa ordem específica. Então, com isso ele tem uma responsabilidade grande, mas até uma liberdade de ser expressivo em determinados pontos. você pode, de repente, conectar duas letras, que talvez numa fonte não faça o menor sentido. Não são duas letras que acontecem muitas vezes ao longo de N palavras que você escreve. Então, você tem essa liberdade para se soltar um pouco ali no logotipo. Ao mesmo tempo, é o desafio de fazer aquela marca ter um impacto, né? Enquanto que na fonte você tem esse desafio de fazer qualquer palavra que for escrita com ela, inclusive se alguém for fazer um logotipo eventualmente, ela seja quase perfeita para ser usada do jeito que ela vem. Então, vou só compartilhar aqui a tela da Coralinda, acho que deve estar todo mundo vendo aí, né? Esses foram alguns dos rascunhos originais e todos, praticamente todos foram feitos a caneta mesmo, lápis e caneta, enfim. No final tem o... Então, por exemplo, vocês conseguem ver meu mouse aí? Acho que não, né? Sim, sim. Ah, tá. Estou marcando aqui, né? Então, você tem... A gente fez alguns testes. A Coralinda é uma loja de sapato muito pequena que ia ser instalada em uma lojinha de, sei lá, 15 metros quadrados, na cidade de Goiás Velho. Então, beleza. A gente começou a pesquisar, assim. A gente fez o nome do lugar também. Então, Goiás Velho é onde nasceu Cora Coralina. Então, a gente começou a brincar com N nomes diferentes, Andalua, enfim, nomes sonoros que tivessem uma coisa meio sonhadora, talvez, que era uma característica que a gente ia passar um pouco para a marca. Uma loja de sapato para adolescente, talvez aquela menina que está iniciando, terminando os estudos do colégio, iniciando os estudos da faculdade e tal. Então, toda essa carga emocional do que teria que ser a marca vem em jogo na hora que a gente tem que desenhar uma letra. Então, é uma coisa bem louca, assim, né? Você tem que representar tudo isso por algumas poucas letras. Então, esses foram os raspões. Então, a gente tentou coisas, talvez, um pouco mais expressivas com o brush lettering, assim, que a gente foi refinando. E aí, claro, sempre... A gente adora script conectado, né? Então, sempre vem uma ou duas opções de script conectado, que também era uma coisa que estava bem em tendência, assim. Então, você vê que aqui está tudo um pouco mal feito, mas já dá para mostrar um caminho, está muito pouco refinado. Mas a gente mostrou os caminhos assim, porque a gente queria dar, ao mesmo tempo, uma certa noção de que dali a gente podia evoluir, sabe? E refinar. Então, no final das contas, o Lucas, que trabalha lá na Pláu Comigo, ele desenhou esse R específico e estava no meio dos rascunhos dele lá. Aí eu fui perguntar para ele, pô, o que você fez, Lucas? Mostra aí o que você rabiscou e tal. E aí você estava no meio e falei, nossa, está aí, sabe? Tipo, a solução está aí, de alguma maneira. E aí a gente foi refinando isso e fizemos o lettering, certo? Uma vez que a gente fez o lettering, e esse coralino, a gente só fez maiúsculos, que é uma coisa bem rara para quem está desenhando uma fonte do começo. Geralmente você vai começar pelas minúsculas e tal. a gente percebeu que daí a gente poderia, pelo menos, criar um alfabeto de maiúsculas. Pelo seguinte, assim, eu acho que o grande... Por que a Pláu, de repente, gera fontes a partir de logotipos? Uma coisa que eu acho que é muito difícil, principalmente na escala que a gente trabalha, que são empresas pequenas, é aplicar a marca na vida real, certo? A pessoa... Vamos supor que você seja dono de um negócio, você tem que aplicar a marca no teu dia a dia, no Instagram, impresso, etc, etc. De certa maneira, você tem que ter uma dose de designer em você, ou você tem uma ajuda de uma agência, ou você tem que ter uma boa dose de vou lá e faço eu mesmo, certo? Então, eu fico pensando assim, qual é uma ferramenta muito fácil de usar que as pessoas já meio que têm instaladas no computador, e talvez com um Skype eu consiga falar, gente, instala aqui essa fonte dentro de um quadrado mil por mil e você tem uma identidade formada, certo? Fontes têm esse poder. Então, quando a gente pensou na fonte da Coralinda se tornar uma fonte, a gente pensou assim, pô, essa ferramenta pode ser útil na aplicação, na consistência de aplicação, porque nem sempre a gente está lá para meio que levar o cliente para o caminho certo de aplicação, e, cara, geralmente os resultados são frustrantes, porque a gente tem que... Os caras não são designers, né? Tipo, a gente não pode espremer um designer de um cara que está empreendendo num negócio, já está criando uma loja e tal. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, é um pouco de... já pensar até um pouco o logotipo, pensando que aquilo pode virar uma fonte, né? E quando isso não acontece, geralmente isso não gera uma fonte. Tem um caso da Plow, por exemplo, que é o da Mandaê. Vou compartilhar minha tela aqui de novo e acessar o site deles. Que é um lettering que é bem expressivo, mas que não foi necessário gerar uma fonte. A gente não sentiu a firmeza nele. Vou ver se eu consigo colocar em uma hora aqui na tela. A gente vai... Aproveitando, uma pergunta rápida aqui. Quando você apresenta esses primeiros estudos para o cliente, você mantém ele naquele esboço, no estudo manual mesmo, ou você chega a dar uma refinada no vetor? Cara, então, depende. Depende, assim. Se a gente chegou em resultados expressivos já no vetor, e pode acontecer, dependendo... Uma fonte sem serifa, por exemplo. A gente... Uma fonte, mas um lettering de uma letra sem serifa. Um pouco mais simples de executar, vamos supor. Enquanto que, de repente, um lettering caligráfico, uma coisa mais brush, para mim, pelo menos, é uma coisa que é muito mais difícil de sair. Então, às vezes eu prefiro mostrar no papel para dizer assim, o potencial aqui é esse e o resultado que a gente vai chegar vai demorar um pouco mais para refinar, mas a gente vai chegar em uma coisa mais refinada. Então, depende. Mas, no caso da Coralinda, a nossa primeira apresentação foi com rascunho. E outra coisa que tem a ver também, assim, na época que a gente estava fazendo o logotipo da Coralinda, eu estava estudando esse livro aqui, que é o Dangerous Curves, que é do Doyle Dan Young, um cara que, infelizmente, já faleceu, mas ele fazia logotipos fantásticos só com lápis e papel, assim. Então, eu falei, cara, eu tenho que ser um cara assim. Ele já tinha 80 anos, acho que, ele deve ter ficado, com 50 anos, já devia estar no nível que ele estava. Mentira, já devia estar antes. Mas, eu falei assim, pô, se algum dia, se eu, com 80 anos, conseguir desenhar um logotipo como esse cara desenha, no papel, a partir de um monte de coisa que ele já tem de referência na cabeça, visual de fontes diferentes, para gerar coisas lindas, tão lindas quanto ele faz nesses livros, são três, eu vou estar bem feliz, assim. Isso provavelmente não vai acontecer nessa minha encarnação, mas eu fico tentando, entendeu? Eu fico tentando escrever, assim. Então, é um pouco isso, assim. Também tem um pouco dessa minha, minha e nossa busca lá na Pau, de se inspirar por esses caras, essas pessoas incríveis, para melhorar mesmo no ofício da gente, né? Voltando aqui. Respondi a pergunta ou só falei um monte de coisa? Respondeu sim, cara. Está tranquilo. O Maldonado está lendo o artigo do Dangerous Curves. Eu estou no mundo aqui, que eu dei umas tossidas aí, eu pôs no mundo. Mas, enfim, ferramenta, ferramenta mais simples para aplicação, para o cliente, de fazer fonte a partir de qualquer coisa que vai aparecer. E, geralmente, o que a gente faz mais é logotipo. Então, é por isso que as coisas vão surgindo a partir de logotipo mais do que do que autogeradas. Mas, depois da palestra do Sabino e olhando o trabalho da galera, cada vez mais eu quero gerar ideias originais de fontes possíveis. Eu queria aproveitar e encaixar uma pergunta aqui do Mark. Você falou dessa versatilidade de poder adaptar o uso da fonte pelo cliente e isso ser uma facilidade. Ele perguntou aqui, a partir de que momento um projeto de identidade e logotipo vira uma dor de cabeça para o cliente do ponto de vista da aplicação, sabe? Guias de identidade visual gigantes com um monte de regras, por exemplo. Quer começar respondendo essa ideia? Pô, eu posso. Manda ver. É... A partir do momento que você entra numa terminologia muito infinita e muito engessada, eu acho. É isso, mais ou menos. Vocês perguntaram quando o manual começa a virar um problema para o cliente? É, um exemplo, né? Quando o projeto de identidade começa a ser um problema para o cliente para ele ter dificuldade de aplicar ou muitas regras? O caso do manual é um exemplo prático nesse sentido, né? É, eu tento... Puta, tem cliente que não tem jeito, você tem que pensar em certos dobramentos, você tem que pensar em certas opções de assinatura, mas com meus clientes, os meus clientes acupam os projetos, tá? Não estou falando dos lugares que eu trabalho nesse momento. Eu tento keep it simple o máximo e keep it simple, eu digo, entender muito bem o que o cliente precisa, assim, com muita conversa. E isso eu estou falando com o cliente pequeno, reitero, né? Porque é mais fácil. Para, assim, cara, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Então, nesse momento aqui, nós vamos trabalhar essas assinaturas e um manual, tipo, bem simples, ó. Isso aqui é para isso, isso aqui é exatamente para isso. nada do, tipo, um negócio de ostentação que eu vou colocar num bonito, num, sei lá, concorrer para uma bienal. Geralmente, ele costuma ser mais um negócio para ajudar o cara, e a ideia do meu manual é ajudar o cara, não o cara, tipo, jogar para trás e se sentir intimidado a não usar, sabe? Porque eu já vi manual que eu tenho medo de mexer, porque é muita coisa, muita letra pequena e a gente sabe que para a gente pode ser quase um pornô isso, para mim, como designer de marcas e que é o meu brand, eu acho que é um manual bem feito, complexo. Grande é quase pornô. É um fetiche. Eu acho um tesão. Mas o meu cliente que está lá só querendo saber qual marca, qual assinatura usar para colocar no site é um pandemônio para ele. Então, eu tento simplificar realmente sendo o mais didático possível. Eu acho que o problema é quando você se empolga com o cliente que é pequeno e faz um milhão de desdobramentos e opções de cores e ele acaba não usando elas nunca e usando sempre a mesma e de preferência errado. O que mais acontece e acontece. Cara, já teve cliente que eu entreguei e mesmo o cliente que eu entreguei na mão falou, isso aqui você vai usar na sua assinatura de avatar. É esse o formato e o cliente vai lá e expande e não fica um respiro, uma área de segurança e isso acontece. A gente não tem controle. Eu acho que é quando você começa a dar muita opção e o contrário, quando você começa a engessar demais. Eu acho que a melhor coisa é bater um papo e ser bem transparente. Com clientes, grandes coisas a gente sabe que é um pouco mais complicada porque não é só ele que vai usar, né? Ele vai dar esse manual para outras agências e a coisa vai, são outros designers e a coisa acaba se perdendo também. É, eu não sei se eu respondi. Responde? Respondeu total. Sim. Ok. Eu posso continuar a responder a pergunta também? Com certeza, cara. Vai fundo, cara. Eu concordo totalmente com a ideia, assim, e eu só queria mostrar alguns exemplos porque, realmente, o que a ideia falou é perfeito, assim, depende do tamanho do cliente, depende de como ele é organizado, depende de como, às vezes, tem um cliente que tem uma equipe por trás de design mesmo e aí você vai trocar ideia com os designers, eles é que vão aplicar e tal. E aí eu queria, na verdade, mostrar alguns exemplos de cada um aqui para, de repente, exemplificar com as coisas meio práticas, assim. Esse cliente que eu falei que eu fiz a fonte, por exemplo, foi a Dariquinha. Eu vou colocar só uma tela aqui do Instagram deles meio aumentada e... é isso. São só isso aqui, assim. Essa semana tem sacola virtual. Não está vindo a imagem, Sany. Deixa eu ver, peraí. Está vindo um pedipal aqui, só. Pintou? Não. Para mim, veio mais ou menos. Para vocês, está aparecendo a imagem? Para mim, não está. Vou tentar de novo aqui, então. Vamos lá. Engraçado, no YouTube está. Ah, é? Aqui, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Agora está aparecendo para mim. Bom, não sei. Você tem outros lugares, talvez, aqui, por exemplo. Aí tem... Enfim, a fonte acaba sendo... É uma fonte de uma cor e acaba sendo... Aí o resto eles fazem de um jeito diferente, do jeito que eles podem. do jeito que eles entendem, por exemplo. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria pontuar é uma necessidade, talvez, da gente perder um pouco do medo do PowerPoint. E... ferramentas meio cruas de design, por exemplo. Vou explicar. Tem uma... A gente fez um trabalho para uma empresa que começou a franquear agora a loja dele. Então, pensa. A gente criou uma identidade visual que talvez a matriz aplique, mas, de repente, a franquia vai começar a aplicar de alguma maneira, criando um panfleto, alguma coisa assim. Como é que a gente achou... Qual foi a opção que a gente achou para que aquilo acontecesse sem que as pessoas não tivessem que ter algum tipo de conhecimento de design? A gente criou um template em PowerPoint, simples, super simples, que, de repente, ele clica, adiciona uma imagem, muda o texto e dá print. Certo? Você vai garantir uma qualidade gráfica de impressão perfeita nesses materiais? Não. Mas, talvez, por uma questão de orçamento e até uma questão de dia a dia deles, nem se você tivesse um design mais incrível conseguiria ter essa qualidade. Olha, porque o panfleto é efêmero e não vai ser impresso com tanta qualidade. Mas, aí, você começa a usar ferramentas que as pessoas já usam no dia a dia delas para aplicar. Então, de repente, o problema, às vezes, é da gente não entender como o cliente vai aplicar aquela marca e, de repente, vestir a camisa dele e falar, cara, como é que você vai fazer isso? Vamos entender para que a coisa seja aplicada. Ainda não sei qual foi o resultado disso tudo, mas eu juro que eu dou essa resposta em breve. Um negócio que eu achei legal que você mostrou, Sayane, na sua palestra foi aquele caso, acho que era dessa empresa mesmo, dos queijinhos. Ah, sim. Que é usar a fonte como uma ferramenta para a marca, né? Sim. Perfeito. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela desse negócio. explicando aqui, a Dariquim é uma dupla de arquitetos que resolveu puxar produtos, um deles é mineiro e eles decidiram puxar produtos da canasta para vender aqui no Rio. Então, tem essa coisa de trazer os produtos da terrinha lá de Minas para trazer para o Rio de Janeiro. Então, aí, que tipo de superfícies eles tinham para aplicar a marca? Instagram, um e-mail marketing e feiras que eles participavam, tipo, feira de comida artesanal, feira de comida vintage, enfim, coisas de comida. Quando a gente fez a fonte, a gente adicionou na fonte deles uma feature OpenType que foi uma forma, primeiro, da gente brincar, experimentar também, mas também foi uma ferramenta útil para eles. Eles tinham que dizer assim, ó, a gente vende um quarto, meio e três quartos de queijo. E aí, a gente criou uma feature chamada Queijim na fonte, que é essa que eu vou mostrar para vocês, que é uma fração, basicamente usar a fração da fonte para trocar essa fração por uma ilustração. Então, o um quarto, o meio, ela vira um queijo, assim. Então, é uma ferramenta que talvez para quem desenvolva a fonte seja bem boba, mas que para a marca é uma coisa útil, né? Então, se você está lá no programa, sei lá, no PowerPoint, eu sinceramente nem sei se o PowerPoint aceita essa feature ou está lá no Photoshop, muitos dos clientes têm o Photoshop instalado, você pode ativar essa feature e usar isso para gerar um impresso, enfim, uma coisa bacana de usar para explicar o tipo de produto ali, né? Então, é um uso interessante da tecnologia. Eu já vi a gente usar OpenType Feature para fazer jogo, né? Então, é um negócio bem... que tem um potencial interessante, Só tem que, de repente, pensar como isso pode acontecer criativamente, né? Boa, muito legal isso aí. Eu acho que o PowerPoint lê fração, sim. É, mesmo assim, pode ser o caso, por exemplo, não nesse projeto, mas num outro futuro, né? Fazer uma fonte separada só de invets, né? Então, sei lá, a numeração de 1 a 0 no teclado, ele vai testando e ver qual o formato que ele quer. Cara, isso é infinito, a possibilidade disso é infinita mesmo, assim, dá para fazer um monte de coisa maluca com isso aí. Certa vez, eu fiz um projeto de identidade que eu tive um problema parecido. Era uma empresa de games e eles tinham vários símbolos para cada setor da empresa e da área que estava ali em foco, né? Então, o que eu fiz? Era um logotipo, então, eu criei só a fonte com as letras necessárias para criar o logotipo, para reproduzir, já com as métricas certas e a numeração era esse símbolo. Então, com uma fonte, a pessoa podia fazer a marca da empresa ou trabalhar com os símbolos de cada área. É genial. Era uma coisa mais versátil, o cara só precisava ter um arquivo de fontes instalado na máquina. Total, total. Eu vou só mostrar uma última coisa aqui que foi da onde eu tirei a ideia de fazer isso, assim. Tem um site chamado Symbol Sets que eles pegam e criam fontes de ícones. Então, eu vou ver se vocês estão vendo aí. Tipo, você vai digitando, eles vão mudando a letra por um ícone, por exemplo. E isso é muito legal, assim, porque, por exemplo, sei lá, você vai digitar Facebook e vai mudar pelo logotipo do Facebook. Eu uso direto uma fonte que é assim. Você digita o nome da rede social e ela troca pelo ícone. Então, isso é muito útil para uma empresa que precisa. Por exemplo, não necessariamente para a gente, mas para alguém que seja cliente e que precisa gerar o ícone do Facebook toda hora. O pensamento de como a fonte pode trabalhar para gerar um dingbat ou gerar alguma coisa interessante é uma forma de trabalhar nisso como um logotipo mesmo, né? Essa fonte você... Complementar o logotipo. você... Não, não. Essa da Symbol 7 ela é um site, assim. Você diz a... Não, não. Mas essa que você falou que você usa o direto do Facebook é daí? É da Symbol 7? Não, não. É a da Symbol 7. Chama SS Social. E ela só tem os ícones de rede social e uma vez você digita ela funciona. E ela tem web fonte, então isso funciona na web também e principalmente é semântico, ou seja, eu digitei Facebook ela vira o ícone mas o leitor o código está escrito Facebook então ela é totalmente semântica. Se eu digitar world vai aparecer o mundinho lá e ele é semântico, entendeu? Entendi. Para de compartilhar só está aí, boa. Bom, peraí. Temos mais alguma pergunta aí, Érico? Ou não? Uma aqui. O Mark tinha complementado com uma outra pergunta aquele assunto que é assim, como um logotipo pode ser entendido facilmente por um cliente leigo? Eu queria jogar essa pergunta para um lado um pouco mais conceitual. eu acho que ele poderia começar respondendo. Às vezes as marcas os logotipos vêm com uma defesa hiperconceitual uma coisa que vai cheio de referências e aquele cliente que você falou que precisa de uma coisa prática precisa fazer uma coisa no PowerPoint já criar um material de divulgação às vezes isso passa batido ou então ele fica preso nessa ideia do conceito e se trava. como é que você lida com isso? Eu acho que a apresentação final do logotipo de certa maneira ela é uma construção assim, né? Então muitas vezes na Plow a gente começa a primeira apresentação ela nem é necessariamente de visuais. A gente meio que mostra que a gente entendeu para o cliente sobre o negócio dele a gente fez o nosso dever de casa a gente pesquisou concorrência né? Tipo produtos que podem ser os substitutos desses produtos e tal e vai meio que construindo esse pensamento até a gente chegar assim pô então agora pensando nesses conceitos todos a gente chegou em sei lá três quantas alternativas algumas algumas vezes a gente mostra uma só que a gente tem muita confiança outras vezes a gente mostra três raramente a gente mostra mais que três porque a gente acha que de repente confunde um pouco se você mostrar muitos e aí a gente fala dentro dessa estratégia dentro desses bolo de informações que a gente destinchou a gente acha que três soluções elas tem capacidade de resolver e aí uma coisa que ajuda muito nessa hora é você jogar esse logotipo junto dos da concorrência assim que é uma coisa meio que muitas agências fazem e que é muito positivo porque ele vai ver aquele logotipo no contexto e contextualizar também de repente em aplicações mesmo que mockups fica muito mais claro para ele ter essa sensação de que a coisa existe já já é real entendeu então eu acho que é um pouco construído eu acho que seria muito difícil eu conseguir defender qualquer logotipo de qualquer logotipo de uma de uma defesa que eu simplesmente chegasse lá depois de mil anos de trabalho que nem falei com o cliente fala assim ah o logotipo é esse ele não se sente tão parte da construção entendeu então eu acho que é um pouco envolver Erico você colocou uma coisa aqui desculpa você perguntou sobre uso e aplicação explica melhor aí só para eu poder responder é então é que eu aproveitei juntei essa pergunta com uma outra e o Mark complementou agora comentando isso que no sentido de uso e aplicação o cliente leigo ele não tem noção da melhor maneira da melhor forma de aplicar a marca e usar esse material como é que vocês passam isso para ele só para responder rapidinho para passar para a ideia eu acho que essa questão do uso e aplicação é demonstrar dar alguns exemplos e o guia de uso a gente explica que vamos evitar fundos muito ocupados e tal mas talvez a ideia possa responder isso com mais clareza eu já falei Deus deu tanta volta essa pergunta que eu não sei nem onde eu começo eu estava vendo outra pergunta lá eu já estava um pouco pensando na outra na verdade começa pelo final agora então de logotipo funcionado ser compreendido o Sayane falou tanta coisa realmente me fala um dos ganjos do Sayane para eu abraçar o Sayane ele aborda todos os tempos não sei da compreensão da logotipo essa é real fala mas é bom Sayane nunca mude por favor porque a gente liga entender facilmente essas questões de uso e aplicação eu não chego assim como o Sayane eu não chego jogando o logotipo na cara do meu cliente eu faço um acompanhamento longo com ele para a gente chegar no resultado eu também da mesma maneira que ele eu restringe um pouco a quantidade de opções porque o cara tem que se você começar muita opção existe existem dois problemas um que ele pode ficar confuso na hora de escolher e dois ele acha que é fácil e pode pedir mais então não é não é uma boa não é uma boa então ainda mais eu que trabalho no Maria das Dois sozinha eu faço realmente uma caminha para o cliente entendendo eu dou um look and feel a gente trabalha muito a parte conceitual e muito e quando eu trabalho a parte conceitual eu trago muitos exemplos de tipografia existente e além dessa pesquisa também de concorrentes eu não chego a colocar junto com os concorrentes como o Sayane mas eu situo onde estamos estamos aqui existe esse tipo de tipografia aí eu falo um pouco conto um pouco vai até um pouco a abordagem de arquiteto mas não com essa com essa não sei com esse modo acadêmico eu falo existe isso aqui isso aqui está acontecendo geralmente eu faço um gráfico então quando eu apresento a marca para o cliente ele já está sabendo mais ou menos o que está rolando o que ele está esperando não é nenhuma surpresa e raramente fala assim ah eu não gostei de nada muda tudo o cliente entende então acho que é muito importante se você quer apresentar um logotipo uma marca você tem que situar muito o seu cliente do que está acontecendo ele não está imerso num mundo tipográfico e tampouco no mundo de brand ele pode até ver alguns concorrentes que ele almeja aparecer mas você tem que contextualizar o que ele quer contar e junto com a fonte e chegar junto com ele mesmo então acho que é mais ou menos isso segundo o Mark aqui não foi respondido maravilha essa pergunta aí das fontes variáveis eu não estou vendo eu estou dando spoiler eu estou então vamos falar já que você deu spoiler eu vi spoiler o Nard perguntou com as fontes variáveis no horizonte vocês acham possível que haja um aumento no interesse por logotipos dinâmicos mutantes responsivos whatever acho que a gente primeiro precisa explicar o que são fontes Diego aproveita para explicar então é então seguinte na ATP em Varsóvia que aconteceu duas semanas atrás sei lá alguma coisa assim houve uma apresentação da Apple da Adobe da Microsoft quem mais que eu estou esquecendo a galera bom enfim todos os caras do Google todas essas galera parruda eles se juntaram para desenvolver um novo formato de fonte isso é sensacional por default só dessa galera estar se juntando para fazer alguma coisa já é sensacional não importa o que seja isso e no caso é um novo formato de tipografia que eles estão chamando de variable fonts ou fontes variáveis onde você tem um sistema de multiple masters espera que eu vou tentar explicar isso o vídeo é mais fácil já tem um vídeo se você quiser assistir a palestra inteira mas eu posso é tipo tipografia para danos vai não é difícil é assim rapidinho quer que eu desenhe ele vai desenhar assim ignora essa frase que está escrita aqui em cima mostra a tela do Eric Van Blocken acho que é uma boa mostrar o site é que eu não você sabe esse site rápido vamos ver o Eric Van Blocken tem um site explicando isso muito bem mas ó é o seguinte a gente tem uma fonte light e uma fonte bold tudo que acontece aqui no meio é uma interpolação certo então aqui isso aqui vai ficando menos menos bold alguma coisa desse tipo ela vai ficando menos bold hoje em dia como que isso funciona hoje em dia a gente tem a gente a gente faz os arquivos separados na verdade juntos mas a gente faz esses arquivos num sistema de produção eu estou vendo agora que eu o que o Saini colocou mas aí não está explicando eu vou explicar posso explicar de um jeito que acho que a galera vai entender vai o Ilustrator tem uma ferramenta que se chama blend isso aí interpolação é como se você pegasse dois retornos para de compartilhar minha cara só por causa disso eu vou compartilhar também o Ilustrator tem essa ferramenta blend perfeito e você faz várias instâncias ou seja vários passos até você chegar de um fininho para um super bold e aí isso é interpolação e agora as variable fontes elas conseguem de dois gerar infinitos ou seja teoricamente a gente não precisaria precisaria necessariamente dizer quais são as instâncias que a gente vai ter que gerar ou seja número limitado de fontes ou seja eu vendo aqui sei lá cinco pesos de uma fonte agora eu posso vender um master e o usuário vai poder decidir qual é o peso que ele quer e isso tem pontos positivos e negativos acho que foi beleza se a gente começar a falar de variable fontes são pontos positivos negativos vai dar uma treta nesse dia crítico vai precisar de mais duas horas então agora eu preciso responder a pergunta uma parte interessante disso tudo é que na real isso não é uma coisa nova isso já foi criado há muito tempo atrás a parte interessante é que eles estão colocando isso para funcionar de novo há um bom tempo atrás isso existia dentro dos softwares da Adobe e agora isso vai existir nos browsers e em qualquer lugar mas essa é a parte que é curiosa assim enfim que isso a Adobe já criou isso há muito tempo atrás e aí o Nath perguntou se isso vai gerar um interesse por logotipos de não por mutante ou responsivo Déia o que você acha? porra eu estava pensando nisso eu estava pensando em qual logotipo que ele é variável o único que me veio na cabeça foi o do Tate o Tate Tate Muzil tem aqui um livro na minha mão por acaso que fala sobre mas eu não sei se eu tenho aqui do Tate Tate Modern é isso? vocês já viram essa marca? ela é um pouco cambiante ela é um pouco ai caralho ah sim vocês estão estão ligados ele é como se fosse uma retícula acho que eu tenho uma imagem isso ele é variável mas ele é variável em outros aspectos ele mexe na retícula e tal é um projeto da Wolf Hollings isso deixa eu ver acho que eu consegui uma imagem aqui eu vou compartilhar a imagem compartilha porque vocês já perceberam que eu estou um pouco ruim para compartilhar eu nem tentei porque eu estou com medo de fazer cagada eu deveria compartilhar esse aqui isso 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 mas eu fico pensando é muito restrito você pensar num logotipo variável você tem que pensar nele sei lá em algum momento ele vai ter que ficar estático por exemplo quando você for colocar uma fachada ainda não estou pensando assim em curto prazo longo prazo eu não sei se todas as fachadas vão sem LED não sei mas em curto prazo acho que ainda ele tem que ficar estático em algum momento se você está pensando em celular se você está pensando em mobile se você está pensando em afim isso é realmente pode ser interessante mas eu fico pensando nele sei lá oscilando sabe isso me dá uma sensação meio cansativa a pessoa pode perguntar para ter desdobramentos aí você ter submarcas isso pode ser interessante o logotipo variável estou tentando pensar quando pode se aplicar então o Eric Van Blochland ele apresentou no Typographics no Retrasa no primeiro Typographics foi dois anos atrás acho existe essa palestra em algum lugar na internet ele criou uns letterings que eram responsivos então por exemplo o logo que quando você diminuía a tela ele tinha tipo uma parte mais comprida conforme você ia diminuindo a tela essa parte comprida ia ficando menor e aquilo não ficava ele não simplesmente redimensionava ele realmente interpolava entre duas mestres e quando por exemplo ele ficava pequeno chegava num determinado limite que ele substituía por um símbolo ou alguma coisa assim porque ele sabia que o texto aqui a partir daquele momento não funcionaria mais eu vou ter na minha tela um exemplo aqui tem um site chamado Responsive Logos que é um teste só para a gente ver aqui está vendo tem da Coca-Cola a medida que eu vou variando o tamanho do browser ele vai ficando mais simples é claro que eu acho que Variable Fonts talvez não seja quer dizer pode até ser que seja mas no âmbito mobile no âmbito desculpe no âmbito digital eu acho que realmente pode ser uma coisa interessante realmente o Responsive Logos foi outra coisa que tinha me vindo na cabeça acho que sim mas eu acho que é muito amplo sabe para você só pensar no mobile ainda tem muita coisa impressa ainda tem muita coisa física o que muita gente levantou o que muita gente levantou foi a questão de uma questão que já existe assim mas muito muito mais complicado do que seria com Variable Fonts seria ajustes de iluminação por exemplo você está em um lugar muito iluminado a fonte fica mais bold ou menos bold assim de acordo com aquilo mas assim é uma questão de é uma pergunta complicada porque isso não está funcionando ainda sabe o Glyphs já exporta esse tipo de arquivo assim você consegue exportar isso mas se você quiser realmente usar isso não dá ainda sabe você tem que pegar um ambiente beta que os caras criaram chama Font Viewer que dá o maior trampo só para instalar esse negócio no computador já dá o maior trampo fiquei horas tentando instalar isso mas pensando com isso funcionando vamos supor que essa parada funciona assim qual que será que é o o uso disso né é esse exercício que eu estou tentando fazer assim ainda não estou conseguindo tangibilizar eu fico olhando eu fico olhando por exemplo para o logotipo da OE que foi reformulado agora que gerou sei lá 170 diferentes expressões do balãozinho da OE é legal conceito interessante mas isso é você requer uma agência ou um designer ou uma equipe muito bem treinada para aplicar na real né então que é um logotipo você gosta do logotipo da OE boa então eu trabalhei um bom tempo com a OE e eu trabalhei na época que a OE tinha eles tinham definido seis variações de formas daquela média o que que acontecia eram seis na prática só se usavam cinco porque um deles era praticamente impossível de se aplicar então o próprio pessoal do marketing começou a não usar mais e dos cinco na realidade sei lá dois, três é que eram os principais o resto era para casos extraordinários então quando você pega e amplia isso para não sei quantas mil possibilidades pois é agora eles realmente fizeram isso na nova versão são muito mais expressões então no final das contas não há variable fonts ou que sobreviva ao mundo real eu acho assim na prática talvez existam sistemas que de repente programações que você faz o Sagmeister é uma referência nisso faz um sistema que você pega a cor aquele da casa da música por exemplo ele pega a cor de uma imagem e aplica só que eles criaram um software para isso acontecer dentro de um de uma instituição em que de repente existia um fomento a essas coisas inovadoras eu acho que nesse nesse extrato assim das marcas que tem essa abordagem esse tipo de abordagem vai ser muito legal e eu torço para que várias coisas maneiras aconteçam nesse sentido no dia a dia de marcas normais eu acho que isso vai só dar dor de cabeça e acho que o Diego está certo quando fala isso eu concordo eu concordo concordo acho que é variável fazer variável para ser variável fazer variável para pegar porque é modinha inovação eu acho um porro raso mas você tendo um contexto eu vi um projeto que deu que foda mesmo desculpa a ideia desculpa desculpa não eu só ia finalizar com uma coisa que eu lembrei de outra coisa que acontece que não são fontes variáveis mas a gente já sai num pouco de logotipo desculpa se você rapidamente que é uma quantidade de trabalho feito com process com variáveis então você tem por exemplo acho que foi feito um latinhas da coca-cola diferente com um desenho de process então cada latinha foi impressa com um desenho diferente então existe um contexto existe uma razão para usar isso e é tangível é físico é impresso isso que aconteceu acho que vamos pensar ainda mas não pode virar tipo festa da uva da fonte variável pelo amor de Deus gente eu acho que vai continuar um projeto muito legal diga, diga desculpa eu só acho que vai continuar o mesmo interesse que existe hoje por essas coisas mutáveis talvez com novas ferramentas então eu vi um projeto muito legal que eu não lembro de quem era nem o nome da marca não lembro de nada mas era um se alguém souber aí era uma empresa de mudança e eles usavam eles faziam o logo nas nos caminhões nos baús dos caminhões e aí os caras criaram um software e cada caminhão baú tinha um tamanho diferente e eles criaram um software que você colocava lá a medida do caminhão baú e ele gerava a marca exatamente para aquele espaço agora não faço ideia quem fez o que não ajuda muito mas se alguém lembrar aí era muito legal esse projeto cara e maneiro eu tenho um outro exemplo aqui que é a BNL de Sydney de 2016 foi feita com três fontes sei lá N fontes para N lugares onde as exposições iam acontecer também aí foi uma aí sim de novo é uma coisa de criatividade que requer esse tipo de maluquice assim que é essa essa fonte aqui essa é uma das expressões da fonte mas tinham várias assim e é um case bem interessante para isso mas de novo eu acho que é o estado da arte assim da identidade visual acho que para isso se tornar uma coisa pública uma coisa mainstream assim acho que gera um tempinho né próxima 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 a gente conservador já vamos lá a gente falou bastante sobre logotipo que era o intuito da conversa mas eu queria puxar um pouco também para a identidade visual de uma maneira geral assim ideia como que é para você harmonizar um logotipo com uma tipografia de apoio assim existe uma maneira fácil de falar sobre isso nossa nunca é fácil né pergunta de um milhão de dólares que é puta cara vamos lá eu gosto de falar com exemplos não necessariamente meus um exemplo que eu acho feliz se alguém quiser me ajudar com a tela eu acho o exemplo da marca do peru que é uma das marcas que eu mais gosto que foi feito pelo festival da argentina e é uma marca que tem personalidade pra caramba ela é muito muito tem muita personalidade acho que ela tem aquele P que faz as curvas de Nasca faz as linhas de Nasca e eles usam como fonte de apoio a Bri do Scaglione e a Bri não sei se já viram hoje a Bri está saindo em tudo quanto é lugar um monte de gente usa a Bri mas na época ela estava fresquinha não tinha tanta gente usando e a Bri ela tem algumas particularidades muito sutis que é por exemplo o Y o G que ele faz a voltinha que ele gruda que ele faz junto eu acho uma graça eu acho que a Lili conversa você tem que procurar uma sutileza nessa marca do Peru como vocês estão vendo ela tem as linhas de Nasca que eu adoro eu acho do caralho e a Bri que é uma fonte que ela é amigável que eles estavam querendo trazer um pouco mais de sei lá de uma coisa mais convidativa porque o Peru tinha uma marca muito estranha antes já falando mal de marca era feia gente eu acho que eu tenho antiga aqui também eu sei que essa marca aumentou em 45% o turismo do Peru realmente os dados são bem favoráveis e voltando a falar da fonte de apoio acho que você tem que tentar entender o âmago daquilo que você está contando e fazer um exercício que pouca gente faz você vai lá vamos comprar uma fonte bem básica você vai no MyFontes e tenta dar uma lida também para o que é aquela fonte que geralmente as pessoas esquecem vou pegar essa fonte que eu acho bonita e isso pode ajudar tentar entender geralmente quando o pessoal coloca no MyFontes ou quando você vai na sua Type Founder a galera sempre faz uma explicação no que estava pensando no que estava querendo fazer com aquela fonte no que construiu aquela fonte e eu acho uma boa saída para você tentar fazer as coisas conversarem entender o conceito se você já sabe o conceito da marca agora você tem que entender o conceito daquilo que você quer contar além de entender as aplicações nós vamos ter isso nós vamos ter muito texto nós vamos ter muito site e é legal também pensar na parte estrutural daquilo que você quer usar gente é muito é muito de doer essa marca mas eu acho interessante que os caras preservaram as linhas de Nazca porque tinha as linhas de Nazca na marca anterior eles preservaram de uma maneira tão tão elegante parabéns e conseguiram integrar a questão das letras ao desenho da linha de Nazca antes era um símbolo o passarinho voando é muito cagado essa eu falo sem medo porque é muito cagado mas a melhor parte é o bevel em boss não sei por onde começar mas enfim já que é para falar mal não me posiciono estou falando mal já e pronto e aqui é a adaptação da Bri para ela ficou bem irada mesmo então eu acho um case feliz um case super feliz você vê que existe um pensamento vamos procurar alguma coisa vamos procurar alguma coisa que converse e traga essa personalidade tão forte que a gente trouxe para o logotipo eu acho que é por aí é um negócio que você tem que fazer com muito carinho não é só pegar uma fonte que está na moda não é só pegar uma fonte que está saindo bastante não é só pegar uma fonte que está barata você realmente fazer um estudo carinhoso e também tem a questão também de valores você não vai comprar uma fonte do do Spikman de mil reais para o seu cliente pequeno você não vai complicar a vida assim do seu cliente você também tem que pensar nisso você tem que pensar em licenciamento você tem que ler a EULA tem que ter esse cuidado a EULA realmente vamos fazer esse exercício é difícil já tem um Diacrítico explicando sobre isso não tem? tem a gente fez o dever de casa eu vou atrás desse eu acho que tem tem uma série de questões assim tem um checklist para você escolher a fonte não é só ah ok essa aqui ela bate no conceito massa essa aqui ela bate na parte de desenho legal ah e a EULA está bacana ela tem um preço favorável para o meu cliente legal ela fica boa em impressão ela fica boa em tela então você tem um checklist assim que é bastante responsabilidade você escolher uma fonte para o seu cliente pense que se você fizer isso errado ele não vai comprar se você fizer isso errado ele vai piratear se você fizer isso errado os clientes do seu cliente vão piratear ou não vão querer usar ou não vão saber usar então realmente é é muita responsabilidade você escolher uma fonte para o seu cliente sabe é o meu ponto de vista é total eu acho que é um desafio danado mesmo né você faz as fontes para os seus clientes também isso é uma parte boa essa parte é legal também mas assim pensando em pegar fontes pré-prontas e compartilhar com a marca muitas vezes acontece de você olhar várias fontes que você gosta como inspiração para aquele conceito que você está querendo passar para o seu cliente e muitas vezes o teu desenho e o Doyle Young por exemplo que é esse exemplo lá do livro ele fazia muito isso ele tinha uma biblioteca mental de M estilos hipográficos e ele não tinha a menor vergonha de dizer assim ó eu peguei a a Cheltenham sei lá dei uma condensada manual né dei o cara trazer tudo na mão ajustei as proporções e esse é o meu logotipo ele já é já foi feito mesmo que talvez o Doyle Young entrasse no meio do processo sei lá com uma agência e tal que já tinha discutido N conceitos e ele foi lá ele ia lá e aplicava aquilo talvez até menos cerebralmente mas já dentro de um conceito talvez aquilo tivesse arraigado na cabeça dele já mas uma vez por exemplo esse caso do médico que é uma empresa de produto hospitalar e aí só pensando agora não foi uma coisa pensada ele tinha um arquétipo lá do caregiver que é o prestativo você está cuidando da sua saúde e tal você tem o cuidado com o idoso então a gente começou a pesquisar fontes que tivessem essa característica e uma delas é a Dolly que é tipo sei lá uma das minhas fontes favoritas ela é uma fonte meio que serifada então ela tem uma questão tradicional ao mesmo tempo a origem caligráfica dela é de pincel então ela gera curvas e acabamentos um pouco mais suaves que meio que se encaixava com esse conceito de cuidado de bem estar e tal e aí a marca ela é meio que uma ela é totalmente feita do zero vamos dizer assim mas ela leva em consideração as mesmas características de construção da Dolly então quando a gente foi parear uma com a outra a gente não teve dúvida a gente não tinha budget para fazer uma fonte completa mas a gente usou a Dolly que era a coisa mais próxima da perfeição ali da marca e aí a gente ainda teve que parear uma fonte sem serifa e aí quando a gente foi parear uma serifada suave de origem brush com uma serifada com uma sanje a gente foi na construção então como é que é a letra A dessa fonte ela tem características caligráficas de pena de ponta chata sei lá o que aí você vai dar uma viajada naquele livro do esqueci o nome dele agora o cara mais sinistro da Holanda que obviamente no dia crítico eu vou esquecer o nome dele mas você tem algumas características lá que te ajudam a fazer essa conexão e a gente achou a Scholar que é uma fonte que tinha tudo a ver com a com a dole mas era sem serifa e aí foi daí que foi feita a conexão então o conceito do cliente com algumas características de construção da letra que tinham essa abordagem que a gente queria e aí a hora de misturar tentar achar duas possibilidades Diego próximo significa que ele não está aí alguma coisa aconteceu com o Diego então vamos continuar falando fazendo aqui a gente pode continuar falando a gente ignora o Diego vou aproveitar que tem uma pergunta aqui eu já vou jogar ela para a Deia segura a Deia é seguinte a Mariane comentou que na hora que você estava falando da marca do Peru que aumentou o turismo e tal como é que vocês conseguem mensurar esse efeito de uma mudança de marca vocês tem algum mecanismo que vocês usam normalmente olha eu eu não tenho eu não tenho eu só tento fazer da melhor maneira possível levando em consideração o que o cliente tinha antes e levando em consideração os aspiracionais dele e assim eu tento apresentar sempre um trabalho bom e assim se o cliente fizer tudo certo realmente não depende só de mim assim óbvio falei da marca do Peru óbvio não depende só da marca né depende da comunicação a gente faz o logotipo a gente faz o nosso melhor mas se a comunicação fica escondida fica toda cagada os caras não divulgam direito não tem uma coerência no discurso os caras não fazem um social media decente óbvio não vem botar culpa em mim eu fiz a minha parte e e eu tentei fazer o melhor eu se o cara não conseguiu seguir em frente com isso também não não é só culpa o meu ponto é eu não consigo mensurar porque não depende só do designer da marca é mais ou menos isso eu acho que o Sayane quando ele terminar de comer amendoim ele vai concordar comigo tá aparecendo aqui a ideia falando 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 e eu comendo uma castanha aqui a galera tava lá comigo na tela é então a gente trabalha com clientes bem pequenos assim a gente não tem muitos mecanismos de pesquisa fora de repente assim quantos likes um determinado cliente ganhou a mais uma vez que ele mudou a marca enfim eu acho que a mudança a própria mudança da marca ela é uma grande oportunidade de você divulgar a sua marca então existe um período acho que é de lançamento que talvez seja um pouco nublado se a mudança tá porque você tá fazendo mais marketing ou porque você conseguiu grandes resultados com a tua marca assim né mas certamente existem mecanismos talvez empresas maiores grandes agências tenham uma resposta mais concreta sobre isso mas eu vou dar um exemplo aqui por exemplo a gente trabalha com um hotel em São Paulo chamado Lush e eles antes chamavam Concavo e Convexo ficaram 10 anos usando um nome que era uma que era uma música do Roberto Carlos rir não galera tá sério pra caramba eles ficaram acho que 10 20 anos usando uma música que era do Roberto Carlos como nome e eles eram super referência com esse nome tempo passou mudou de geração eles fizeram mudar o nome e aí a mudança da marca a mudança do nome a mudança do logotipo ela na verdade é uma mudança de atitude também né então assim alguma coisa não estava dando certo antes e passa a dar certo a partir da a mudança de marca ela meio que reflete esse pensamento global de mudança que culmina com sei lá quartos novos enfim um monte de coisa nova que eles estavam pensando então uma vez que você essa mudança de atitude também gera um resultado no final das contas agora medir isso pelo menos na escala que a gente trabalha é difícil assim acho que a gente talvez meça isso na felicidade do empreendedor de quem a gente está atendendo com resultado e por aí vai assim sabe tem que ter outros parâmetros ali que a gente pode ler que de repente a marca funcionou comentários de pessoas nas coisas eu acabei de encontrar a marca com a que eu vi o convexo aqui no Google é e eu vou te dizer que melhorou muito eu vou só avisar vocês aqui galera deu um pau no meu computador eu vou sair do hangout para ver se eu saio da tela e aí de repente dá para não então mas eu acho que eu acho que ninguém está controlando mais vai ficar só em você se você sair não sei o que vai acontecer então vamos testar agora eu sei que eu eu caí e eu não me controlo mas é